Música E a terça-feira, ministro plano ordenamento cessante, entrega relatório serviço durante o mandato união para o ministro investimento estratégico FON, Gastão de Souza, e a salão encontro MPE, Rudilar Andili. O governo da mãe, a transição, handover para o ministro FON, e tudo isso me foi lá, mas também tem problema de horário compatível, então pronto, a aula foi a falha hoje, para a entrega, o resultado do trabalho do Sra. Nbemak durante 2020, junho de 2023, o resultado do trabalho do Sra. Nbemak foi na entrega para o ministro. O ministro do Plano de Ordenamento, o Ninhê Trabalho, com planos territoriais, ordenamento nacional e ordenamento municipal, e a bobenar o armero Ninhê, não é o estudo de... a continuação do estudo vai a cidade de Ilhiminin, o resultado do nosso foi a entrega para o seu ministro. Não é o nosso para... o relator ser o Conobai em infraestruturas Ninhê, Nbemak, a mim tenta adiar sistemas balu, e a ADN, e a Secretaria de Grandes Projetos, e... o nosso plano de desenvolvimento estratégico reajustado, Nbemak, a minha prova é o Conselho de Ministros, e hoje o meu salão é a entrega do negócio do ministro. Dependendo agora das competências, Nbemak e a estrutura orgânica foram não no governo, para tabelar a continuidade do trabalho do Sra. Iefat Inhanessan, ministro de Investimento Estratégico, Gastão de Souza Rateten, programa Nbemak Governo Anterior, Rousseichela, se continua, tu ir orgânico Nbemak, foi competência para o nono governo. No plano, primeiro, tem que aprovar o programa. Tanto o programa, o discutei hoje, se tenta para tu finalizar, é sábado, né? Para ver o que vai o Parlamento Nacional, a tua prova, depois, presente para o mundo, foi em Nbem, e está lá para sair, não sair, não tem calo, mas se depende, mas vai orgânico, ministério Nbemak, sair, sair, não tem calo. Mas, em princípio, podemos ver que o senhor vice-primeiro-ministro de Sra. Rousseichela, a missa foi a continuidade, tu ir orgânico, não tem que ver que foi competência em Miami. A gente tem que ver que o ordenamento de território não é importante, o plano urbano não é outro, então, a gente tem que ver que a gestão de infraestruturas, gestão de aprovisionamento tem que ver que é outro. E a gente tem que ver que o investimento, o rei-lheu mais lá, né? Se a cara desenvolve, depende do orçamento geral do Estado, depende do investimento do rei-lheu. Mas, para todos, sim, vai ir para o programa do governo, vai ter ali uma prova, mas vai, 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 vai. Entretanto, Ihabibang Nemos, ministro do Plano Ordenamento 60, a Tete, a to servir para o Estado Ida, e a parte se continua o apoio do nono governo, onde desenvolve o plano Sira-Nbemak nono governo, Iha. Equipa Cobertura, Jemen.